Cadê o Visconde? Eu quero achar ele. Ele tá com a minha canastrinha. É verdade. Quando os piratas mandaram eu escrever a carta exigindo resgate, eu pedi pro Visconde trazem sua canastrinha. Na minha canastra tem muita coisa. Muita, muita mesmo. Eu achei que podia dar um jeito nos piratas com ela, mas o Visconde sumiu com a minha canastra. Primeiro a gente precisa achar o mapa do tesouro, Emília. A minha canastra é muito mais importante do que o mapa. Ah, vocês dois não têm coração, é? Primeiro a gente tem que achar o Visconde. É mesmo, mas eles não têm razão. O Visconde pode estar ferido. Ou então pode ter sido devorado por uma honra. Criança, come sabor. Bora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ué, tem cinco? Se o Visconde levou uma, tinha que ter quatro. Mas tem cinco. Vou cuidar do meu serviço. Não te presta, milhoso! Pegue esta embarcação! Tire-o do leite! Ande, rápido! O que é isso? 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 Abra essas portilhas! Abra, seu imbecil! Abra essas portilhas! Socorro! Socorro! Tirá-me! Eu vou chamar-me! A sacia daí! Vamos! Vamos se tomar por motinhas, tem volta! Socorro! 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 Socorro!